Para terminar, porque isto é importante, e da CMJ, a informação, ao Sr. Presidente, deixe-me dizer isto. Se eu me interromper, pede-me autorização, se faz favor, por favor. Não é isso, Vereador, é porque eu acho que o respeito institucional assim se deve, e se o Sr. Vereador fizer o favor de cumprir, eu agradeço. A Sra. dá-me licença. Posso ver este caso? Vamos então proceder agora a um pequeno intervalo de 10 minutos, e daqui a 10 minutos, agora não falta nada, Vereadora, depois diremos. Depois do período, antes da ordem do dia, iremos dar início à ordem do dia desta reunião. Eu não ouvi a resposta do Jardim de Infância. Oh, Vereadora, ou me deixam conduzir à Câmara, ou não me deixam conduzir às reuniões de Câmara? Sr. Presidente, deixamos conduzir, eu estou convencida que isto que eu vou dizer é extensivo, ao Vereador Aurelio, deixamos conduzir dentro da legalidade. Nós estamos aqui para questionar o executivo com Pelouros, e o executivo com Pelouros não pode dizer que acabou agora, vamos para o intervalo, isto não é a CPCJ. Ok? Pronto, Sr. Presidente, desculpe, mas eu levo muito mal que a Sra. me diga que a Vereadora não responde, ou não responde a quem fez a pergunta. Eu não disse que a Vereadora não responde. Então faz favor a Sra. Vereadora que responda. O que lhe disse foi que a Sra. Vereadora não responde. O que lhe disse foi que a Sra. Vereadora não responde. O que lhe disse foi que a Sra. Vereadora tem vontade de responder. A Sra. Vereadora quis responder, a Sra. Presidente é que não deixou, isso não é legal. Eu neste caso, aquilo que... Dentro da legalidade, muito bem. Fora da legalidade, não. Sra. Vereadora, uma das coisas que me vão permitir é que dirija a Reunião da Câmara. Dentro da lei. Dentro do Regimento e dentro daquilo que é razoável até em termos do período antes da horta de dia que nós queremos cumprir. E, portanto, foram postas, foram feitas perguntas, foram feitas questões e dentro das questões deram-se as informações que se entenderam nesta altura viáveis. Os Srs. Vereadores vão-me permitir que quem dá a palavra às pessoas, e não estou aqui a querer retirar a palavra de ninguém, quem dá a palavra aos vereadores e quem responde, neste caso, soubeu. E, como tal, como tal, orientei a Reunião nesse sentido. Gostava que os Srs. Vereadores pudessem aceitar a forma como, naturalmente, dirija as Reuniões. Sei que têm todo o direito a ser ouvidos, mas sei também quais são, digamos, os deveres e os direitos do Presidente da Câmara. E só estou a exercer dentro desse tipo de funções. Se as informações que tiverem a ser dadas forem informações absolutamente necessárias para este momento, antes da ordem do dia, elas serão dadas e respondidas. Aquilo que eu não queria que viesse a acontecer e aquilo que eu estou a tentar fazer é que, a qualquer momento que se está a dar uma informação, haja mais uma questão que se interrompa. Porque, se nós temos aqui um período para intervir, na minha perspectiva, nós temos um tempo útil para o fazer. E é dentro desse tempo útil que eu queria que nós todos nos situássemos. E, portanto, se pretendem que a Vereadora Célia dê esta última informação, tudo bem, eu aceito. Pronto, Presidente, não é tanta coisa só para a Vereadora Célia dê esta última informação, pois nós pedimos desde o início. Mas, ou seja, a Vereadora, porque há uma das coisas... Perdemos mais tempo com essa explicação da Sra. Presidente do que, se calhar, a Vereadora Célia tivesse intervido nessa altura. Também é verdade, mas é bom... Que respondesse. Foi uma questão colocada logo do início, não foi uma questão que tivesse vindo na sequência de uma intervenção. Mas é bom... Foi colocada logo do início. Mas é bom, já que estamos num local institucional, num local institucional que se responda desta forma. Porque aquilo que se passa, vou eu dar a resposta, aquilo que se passa relativamente...